Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Érica do canal Mil Dicas e venho trazer para vocês uma dica muito especial. Se trata de uma decoração em parede com tecido imitando petwork. Nossa, fica muito linda, dá uma olhada. Realmente, não é? Muito linda fica essa parede. E para fazer essa parede é muito simples. Primeiro, escolha a parede, né? De preferência uma parede pequena ou um ambiente mais amplo com um predomínio de cores neutras. Recorte os tecidos em retângulo e tamanhos mais ou menos aproximados. Limpe bem a parede. Retire todos os resíduos. Prepare a cola universal adesiva PVA, diluindo uma pequena quantidade em água, sem que perca a sua viscosidade e aderência. Aplique, então, a cola na parede com trincha, pincel ou rolo de espuma. Eu, particularmente, prefiro a trincha. Escolha um lado da parede no canto superior para iniciar a colagem do tecido. Agora, faça o mesmo no lado oposto superior da parede e certifique-se de que o tecido é o mesmo colado anteriormente. Assim, você garante uma maior harmonia em sua parede. Faça esse processo até o total preenchimento da parede. Finalize com a aplicação generosa da cola para dar o acabamento ao seu trabalho e garantir maior resistência e durabilidade. Vamos dar mais uma olhada? Veja como fica linda a parede, não é mesmo? Quem gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima dica!